Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Viviane, professora de informática do projeto de Mirasol. Hoje, nessa aula, nós vamos ver uma opção no Word que a gente pode inserir formas. Essa opção de inserir formas é bem bacana, porque às vezes a gente quer fazer um trabalho e quer colocar alguma forma, tipo um balãozinho, um coração, uma careta, uma seta, um quadrado, um triângulo, seja qual for a forma que a gente quer usar. E a gente tem essa opção no Word, que a gente pode colocar esses tipos de formas que existem lá no menu inserir do Word, certo? Então, vamos lá, na nossa aula prática, conhecer como é que faz para colocar as formas no Word. Ela é bem bacana, vocês vão ver que vocês podem usar a criatividade e, através dela, fazer o que vocês quiserem no trabalho de vocês, tá bom? Um beijão, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui no Word, nós temos também umas opções de formas. Vamos no menu inserir e vamos clicar em formas. Formas ele traz, essas formas aqui, ó. Pra gente, às vezes, colocar no nosso relatório, no nosso arquivo, desenhar alguma coisa, fazer algo diferente. Então, ele tem todos esses formatos, tá? Vamos supor que eu queira esse quadrado. Eu clico nele, clico, seguro e arrasto, ó. Ele vem e mostra pra mim, tá? Essa setinha aqui é a setinha que eu uso pra mover a figura, a forma de lugar. Ó, clico, seguro e arrasto e vou movendo. Tão vendo, ó? Viro ela de ponta cabeça, ponho ela em outro formato, coloco ela do jeito que tava. E essas setas que formam aqui, ó, esses pontinhos brancos, setas de duas pontas, é pra eu aumentar ou diminuir o tamanho. Tão vendo, ó? Certo? E essa seta de quatro pontas é pra eu mover ela de lugar. Ó, reparem que eu tô movendo. De lugar. E aqui, nós temos a opção de cores. Conforme eu vou clicando, vai mudando a cor pra mim, certo? Ó, passando o mouse, ó. Tá mudando aqui. Se eu usar a seta pra cima, ele me traz outras opções. Pra baixo, ele me traz outras, ó. Reparem que ele vai mudando, tá? E se eu clicar nessa seta, ele me abre outras opções de cores, tá? Que eu posso usar. Usando essa barrinha aqui de rolagem, ela mostra outras opções. Ó, viram? Aí, se eu quiser usar outro formato, eu vou inserir formas. Mas, ele vem e me traz outro formato. Vamos supor que eu queira essa caretinha. Clico. Por aqui embaixo. Clico, seguro e arrasto. É a mesma coisa. Ele vem aqui e muda a opção de cores pra mim. Tão vendo? E muda a opção de cores, ó. Posso escolher a cor que eu quero. Ó. Certo? E aí, aqui, eu posso usar também outro formato. Vamos supor que eu queira o sinal de mais. Clico. Quero fazer uma tarefa que tenha o sinal de mais. Clico, seguro e arrasto. Mesma coisa. Muda a cor aqui pra mim. Tá? Vou clicando aqui e vou escolhendo a cor que eu quero. Ó. Inserir formas. Aí, quero o sinal de menos. Clico nele. Clico, seguro e arrasto. O sinal de menos. Posso mover mais pra cima. Girar. Ó. Girar. Posso aumentar ou diminuir o tamanho. Certo? Dando dois. Aqui, ó. Dando dois cliques, ele aparece aqui. Ó. Posso dar dois cliques também. Ele aparece aqui. A opção das formas. Clico aqui e escolho. Sinal de dividir. Clico, seguro e arrasto. Posso vir aqui e mudar a cor. Ó. Posso usar essa cor. Certo? Ó. Se eu der dois cliques, ele vai lá, os formatos pra mim. As formas. Posso pegar, vamos supor, essa estrela. Clico, seguro e arrasto. Vem aqui e mudo a cor. Coloco outra cor que eu quero. Ó. Ó. Essa. Opa. Ficou diferente. Dois cliques. Dois cliques nela. Ela vem pra... Volta pra opção de formas. Vem aqui e escolho a cor que eu quero. Certo? Dando dois cliques em qualquer figura, ele volta pra opção de formas. Fico aqui. Vou pegar o coraçãozinho. Ó. Clico, seguro e arrasto. Posso mudar a cor do coração. Quero pôr uma outra cor. Ó. Posso mover ele de lugar. Posso vir aqui e também mudar por aqui. Vou escolher aqui a cor que eu quero. Passando o mouse, repara que ele vai mudando pra vocês. Vem aqui e escolho o outro formato. Ah, vamos supor que eu queira esse raio. Clico nele. Clico, seguro e arrasto. Vem aqui e mudo a cor. Certo? Então, pessoal, no Word, nós temos também essa opção de formas. Dando dois cliques, ele volta pro formato, pra opção de forma. E aqui eu escolho o tipo de formas que eu quero usar. De repente eu quero fazer um trabalho que precisa usar essas formas. Então eu posso usar essas opções aqui, ó. O balãozinho pra conversar, ó. Vou pôr o balãozinho aqui, ó. Clico, seguro e arrasto. Seta de duas pontas, ó. Vamos dar dois cliques nele. Posso mover ele de lugar. Posso trocar a cor. Certo? Inserir formas. Vem aqui e escolho outra forma que eu quero. Vamos supor que seja esse quadrado. Clico, seguro e arrasto. Ó. Vem aqui e mudo a cor dele. Ou vem aqui e escolho outro tipo de formas que eu quero usar. Certo, pessoal? Então, no Word nós temos essa opção também de formas. Que a gente pode usar pra, às vezes, destacar o nosso texto. Às vezes, colocar alguma opção de observação. Colocar algum destaque. O que vocês quiserem. Então, nós temos essa opção também aqui no Word. Que a gente pode usar a opção de formas. E no menu inserir. Clicar em formas. Escolhe a forma que vocês querem. Tá? E ele abre a opção de cores. Pra vocês mudarem as cores. Tá? E aqui também vocês podem escolher outro tipo de formas. Certo? Então, essa é a opção que nós temos também no Word. Pra usar no nosso arquivo. Aqui no Word. Um beijão. Vamos pra nossa próxima aula.